T-Voz, sua TV online. Flagrante! Homem é pego com espingarda e termina preso em São Joaquim da Barra. Policiais militares da cidade, após avistarem o condutor que transitava com o veículo em atitude suspeita, realizaram a abordagem e verificaram que o condutor não possuía carteira nacional de habilitação. Em ato contínuo, os policiais realizaram uma fiscalização no interior do veículo, onde foi localizada, enrolada em uma camiseta, uma espingarda calibre 40 e munições também calibre 38 e 40. Os objetos estavam no bolso de uma mochila. Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Ele foi apresentado no plantão da Polícia Civil, onde ficou detido à disposição da Justiça. A arma e as munições ficaram apreendidas.